Bom dia, bom dia, bom dia galera Mostrar aqui pra vocês aí Estrada da Alemanha Hoje estamos na temperatura aqui 0.5 Olha aí Pra vocês verem aí como é que isso funciona aqui Estamos aqui iniciando uma viagem pra Espanha Estamos na Alemanha Vamos sentir daí a França agora Vamos acelerando aqui o carrão Olha aí, mostrar pra vocês aí Como é que isso é Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Mostrar as árvores aí pra vocês Olha como é que fica as árvores, olha Show de bola, hein É isso aí, meu povo É isso aí Temperatura tá abaixando, ó Agora foi pra menos um Olha só que lindas árvores aí Olha só que lindas árvores aí, olha Olha só que lindas árvores aí, olha só que lindas árvores aí E aí Queria me apaixonar Mas todo amor é assim Com uma história que eu sinto linda E como foi vontade de mim O que é que eu faço agora? Já tentei ir embora Mas toda a vida está mesmo para você Não sei o que seja o que vou fazer A me livrar, esse amor Se quer é mais, viver em paz E ser feliz, veja longe Não sei o que eu tenho, eu não queria ter o que eu faço É isso aí meu povo, é isso aí Um abraço para todo mundo aí O pessoal que está curtindo aí Meu canal do Youtube aí Wagner Leite É nóis aí, um abraço para todo mundo aí E vamos nóis por carro aqui Acelerando o carro aqui, beleza? Um abraço para todo mundo aí Que Deus abençoe a todos Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau E aí